É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online A gente foi convidado aqui para uma corrida 1, 2, 3, 4, somos 5 ao todo, vamos lá Já assumimos a frente aqui Ixi, caramba Nossa Todo mundo se batendo Aqui tem que tomar cuidado As duas são... É... Traiçoeza E como a gente não está com o nosso carro aqui nada, fica mais difícil ainda Beleza, agora só falta o primeiro É isso aí São 1, 2, 1, 0, 0 Beleza, eu quero bater a linha 1 já, só que já tá colado aqui já. Ele bateu em mim, mas não conseguiu me girar, ele tá quase conseguindo me girar. Não, ele bateu em algum lugar, porque ele simplesmente sumiu do mapa aqui. Por enquanto estamos assumindo a liderança isolada aqui, vamos ver. Mas o segundo e o terceiro já estão na cola ali também. Aqui é bom sempre ir freando, para que o carro não saia do chão, porque senão eu vou levar embora. Perde estabilidade total. Vamos lá. 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 Essa ultima volta a gente já esta muito perto do final. Só se fizer uma besteira ou se dá uma grande aqui. Se bem que normalmente no GTA sempre que você está em primeiro, o seu carro vai perdendo um pouco da velocidade E é isso aí, vai dar para terminar em primeiro tranquilo, galera É isso aí, galera, obrigado a todos por terem assistido mais um vídeo E se você gostou, se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias, valeu